Bom dia, Montreal! E vamos aproveitar e fazer o tour aqui pelo quarto do hotel, que eu amei, gente, que hotel fofinho. O nome dele é Montvillet, Montvillet, eu não sei. Fico bem aqui no downtown, muito restaurante aqui perto e muito café legal aqui perto também. Aqui na frente, ó, esse prédio aqui é uma estação de metrô, que é Place d'Armé, 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 d'Armé. Ai, gente, meu francês é tudo, né? O escritório da empresa de Dave também é bem perto, né? 5 minutos andando, muito perto, gente. O quarto é bem pequenininho, mas achei muito legal. Bem aqui na entrada tem já o armário aqui, né? A gente já botou as coisinhas da gente, aí tem uma cafeteira aqui, xícaras, o cofre, frigobar aqui também. Aí aqui tem a pia do banheiro. Eu acho que isso é uma coisa muito francesa, de ter a pia do banheiro fora do banheiro. Porque quando a gente foi ao hotel lá em Paris, era assim. O resto do banheiro. Aí tem o chuveiro, chuveiro bem bom. Achei esse azulejo parecido com o azulejo lá de casa, achei bem inspirado. Achei legal também que aí tem uma portinha pra ficar assim, ó, um pouquinho mais privado, né? Aqui o banho e tal. E aqui tem o quarto, ó, a cama. Achei bem bonito esse painel aqui atrás da cama, com essa iluminação. Bem legal. Aí tem aqui, ó, eu peguei isso aqui no aeroporto. Esse guia tem essa revista aqui de viagem. Eu amo revista de viagem, gente. Amo demais. Eram os blogs antigamente, eram as revistas de viagem, né? Onde a gente tirava tudo, assim. Onde a gente fazia o nosso roteiro de viagem, não é? E eu amava ver as fotos e tal. Do outro lado aqui tem a TV. Aí tem uma escrivaninha aqui desse lado. Já tem o computador ali que eu vou fazer umas coisas. Um espelhão aqui de corpo inteiro. E aqui a vista, ó. Essa é a nossa casa aqui em Montreal. Esqueci de falar, eu tenho uma amiga de adolescência que ela mora aqui em Montreal. E a gente tá vendo se a gente consegue se ver. E vai ser muito legal encontrar ela aqui. E aí estou muito animada pra ver ela também. Minha gente, não poderia deixar de mencionar que a gente chegou aqui ontem. E aí quando eu olhei aqui pela janela, gente, vocês não tem noção. Tipo, eu postei que essa semana apareceu uma aranha lá na minha janela e tal, né? E aí a gente fez uma operação pra cuidar ela. E aí eu cheguei aqui e olha só essa janela. Olha só quanto eu tenho de aranha, minha gente, aqui nesse lugar. Olha. Olha isso. Mas eu lembro quando a gente foi pra Toronto, em Toronto tinha muita, muita aranha mesmo também. Então a gente foi num parque lá, era cada aranha, menina. Cada aranha, cada aranha. Gigante. Então, assim, acho que é uma coisa de... Deve estar dizendo que em Nova Iorque a gente tem rato. E aí aqui a gente tem aranha. É sobre isso. Hoje é o dia seguinte da corrida e estamos o quê? Chorça, capenga, manca, frágil, inconsistente. O quê, minha gente? Olha. Foi muito bom. Cansada, mas feliz. Certo, foi incrível. Vocês já devem ter visto aí o vídeo que saiu. Se não viram, vou deixar aqui pra vocês irem lá ver. Foi incrível. Foi os melhores dias da minha vida. A gente acabou acordando tarde pra descansar mais, né? Porque a gente acordava muito cedo pra chegar lá cedo. E saí no tarde de lá também. Porque dura o dia inteiro, né? Então, assim, é muito tempo o evento. E aí, dois dias seguidos, eu só tava assim. Se fossem os três, né? É, imagina. Mas eu iria. Depois eu descansava. E aí, hoje a gente tem esse último dia aqui em Montreal. Pra gente tentar ver alguma coisa. Mas, assim, eu amei. Já amei a cidade. E a gente precisa voltar aqui, porque tem muita coisa legal. E é bem pertinho aqui de Nova Iorque também. Então, dá pra gente vir aqui mais vezes, né? E é isso. E aí, a gente vai começar hoje o dia tomando um cafezinho, né? Porque estou precisando. Eu acho que vou tomar logo dois de uma vez. Pedir um double pro moço. Pra ver se dá uma revigorada aqui. Porque tá complicado. Vamos? Vamos embora. Sem dúvida. Mon amour. Mon amour. E aí, oi, 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 oi. Mas, minha gente, aqui em Montreal é tipo São Francisco. Uma ladeirona, menina. Que eu tô subindo aqui agora. Pra chegar no parque. Olha só. Olha só que ladeirona. Que eu subi. Já fazendo o exercício do dia. Meu Deus do céu. Que ladeira. Chegamos, mas como se não bastasse, ainda tem uma escadaria pra chegar onde a gente quer ir. Duas. Duas, não? Tem várias. Isso aqui é só o primeiro lance, não. Da escada. Porque é bem alto. Tem aqui, tem mais ali da frente. E finalmente chegamos aqui no topo da montanha. Que é o parque Mont-Royal. Mont-Royal. Que no caso é Mont-Royal em inglês, né? Mont-Royal é Mont-Royal. Mont-Royal. Que é o Mont-Royal. Esse prédio aqui atrás de mim é o Chateau de Mont-Royal. É tipo um palácio antigo, né? E aí tem um café aqui também. Eu até pensei em vir aqui tomar o café. Mas ainda bem que eu não vim. Porque senão eu ia desmaiar antes de chegar aqui. De tanta escada e tanta fome que eu tava. Mas é isso, gente. Valeu muito a pena aqui subir. Porque é lindo, lindo, lindo aqui. Muito bonita a vista mesmo. Esse parque aqui é como se fosse o Central Park daqui. Inclusive, esse parque aqui teve o mesmo paisagista do Central Park. Acredito, gente. Pois é. É sobre isso. E esse parque aqui, minha gente, é de 1876. Esse parque tá aberto aqui ao público. Vamos ver a vista daqui agora? Você tá ao contrário, é isso? Minha gente, olha que lindo aqui dentro. Muito lindo, ó. Aí é bom, eu acho que até no inverno. Pra poder se esquentar e tal. Tem um café aqui também, então dá pra pegar um cafezinho. Tem algumas fotos antigas daqui. Da vista daqui, né? Que eu adorei essa. Não tem dizendo o ano, eu não achei não. Mas tipo, não tem nenhum prédio alto, ó. Então, deve ser bem antiga, né? Dá pra ver até, tipo, a igreja essa daqui é a Notre Dame daqui. A gente vai lá hoje. E fica perto da área, zona portuária, que é bem aqui, ó. Essa parte aqui. O hotel da gente fica bem pertinho aqui da Notre Dame. Então, deve ser, sei lá, por aqui. Sabe? Agora. E olha como era antes. Adoro ver essas fotos. E olha hoje em dia. A vista. Meu Deus, tu doido, né? Ó, eu acho que o hotel da gente é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença das duas paisagens. Na época, tem das carruagens e tal. O povo de cavalo. Aqui. Aí, tem aqui com neve também. Ó. Aqui com nevelina, ó. A cidade no pôr do sol. De noite. Olha de noite com leis bonitos também, ó. Lindo, né? Fica a dica aí pra vocês. Virem aqui. Muito lindo lá o parque. Eu imagino como não deve ser bonito no outono, né? O outono aqui no Canadá é a coisa mais linda. Você bota aí no Google. Outono Canadá. Vamos ver. A explosão de cor. Sim, em Nova Iorque é bonito. Aqui é uma vinte vezes mais bonitinha. Ai, é lindo e mais. E aí, quem sabe a próxima vez a gente não vem no outono também, né? Então, vem cadê, cadê? É uma grade da faculdade. Aqui é cheia de teia de aranha, menina. Imagina as aranhaona que tem aqui, hein? Olha essa teia aqui, hein? Aí tipo, cadê a aranha? Onde é que ela tá? Se a teia tá aí, cadê ela? Chegamos aqui agora na Notre Dame, aqui de Montreal. E ela tá um pouquinho em obras ali. Mas essa catedral, ela é de 1824. Ela fica no centro histórico aqui da cidade de Montreal. Que fica bem pertinho aqui do hotel. E pertinho também do Porto Velho, né? Do Porto Antigo, aqui da cidade, né? Que é essa área mais antiga. Foi eleita uma das construções mais bonitas do mundo no ano passado. Em 2023. Então, estou curiosa. Bora ver. Vai tentar entrar aqui na catedral pra ver por dentro. Eu adoro ver a igreja, gente, por dentro. E ela é toda gótica e tal. Então eu amo o estilo gótico. Então vamos ver lá por dentro. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vamos ver se a gente consegue entrar. E a gente saiu aqui da igreja. E que igreja linda. Vocês viram, né? Menino, quando eu entrei, quando eu vi, eu disse, meu Deus, que igreja linda. Acho que foi uma das igrejas mais bonitas que eu já entrei na minha vida. Sério mesmo. Que igreja linda. Ela é muito diferente, muito bonita. Eu não sei. A gente não entrou na Notre Dame lá em Paris. Então eu não sei como que ela é dentro. E eu acho que eu nunca vi foto também, não. Mas essa daqui, meu jeito. Que igreja linda. Muito linda, muito linda, muito linda. Muito linda. Aí agora a gente vai tomar o cafezinho da tarde. No café que fica bem pertinho aqui da igreja. E aí a gente vai aproveitar e ver essa parte aqui mais antiga da cidade, né? Minha gente, eu tô amando aqui em Montreal. Amando, parece a França, só que sem os pickpockets. Porque os prédios são muito parecidos, assim, realmente parece a França. Outra coisa interessante é que o Canadá tem muita influência da França, né? E isso dá pra ver, eu tava olhando a... é aí a esquerda. E aí eu tava vendo a bandeira, né? De Montreal. E aí eu fiquei... aí eu vi que tinham quatro... quatro símbolos. Aí eu fui e me liguei que, tipo assim, ela fala sobre... Exatamente sobre essa influência, né? Tem a florzinha da Escócia, que é sobre a influência escorcesa aqui. Tem a florzinha, que é da dinastia Lancaster, dos ingleses. Tem o trevinho da Irlanda. E a flor de lis, que é da França. Então, quando se originou, né? Quando nasceu o Canadá, tinham essas quatro influências, né? Desde o começo e que a gente consegue ver até agora. Inclusive, falando sobre a Escócia, porque aqui tem a Nova Escócia, né? Que é a Nova Escócia. E eles também têm até um gaélico. Na Escócia, tem a língua... a língua deles é o gaélico, né? A língua original. E aqui eles têm até o gaélico canadense. Então, tipo assim, realmente... Momento cultural aqui do vlog. Ó, além de café, eles também vendem algumas lembrancinhas de Montreal. E também tem uma partezinha tipo de mercado, sabe? Com produtos locais também. Aí esse café fica na ruazinha que eu falei, que é do centro histórico e tal. Então, tem muita lojinha fofinha aqui. Dá pra ficar andando, entrando e tal. E os prédios bem antiguinhos. Eu adoro essa vibe aí antiguinha. Então, tô gostando. Olha que fofinha essa lojinha aqui de patinhos, ó. Tem todos os patinhos tudo. Olha os patinhos de colocar na banheira. Ó, quem lembra que no primeiro dia que a gente veio aqui nessa loja, a Fana Box, que vende tudo de Fórmula 1. Tinha um carrão aqui na frente, tinha o videogame pro povo jogar com o simulador. Aí hoje em dia, hoje já tá normal, ó. Essa obra aqui não tinha no dia que a gente veio. Esses andames aqui. Eu não poderia ir embora de Montreal sem encontrar a Eva. Gente, ela é minha amiga da adolescência, menina de Ardine. Fazia tudo junto, tudo, 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 tudo junto. Fala oi, Eva. Oi, pessoal. E aí, ela mora, tu mora aqui há quanto tempo agora? Fazer três anos em setembro. E tu tá se gostando, né? Amo. Voltei agora com motivos urgentes e eu fiquei desesperada querendo voltar. Foi a primeira vez que tu foi lá depois? Primeira vez. Foi. E aí já viu diferença? Muita diferença. No trânsito, o pessoal é louco. Aqui é tudo muito calmo e eu achava ruim essa calmaria. Eu vi que não. É necessário. E segurança também, né? Eu fico doidinha quando eu vou lá, meninas. É muito complicado, né? E a gente se esquece, né? Que não pode pegar o telefone na porta. No Uber. Isso aí, agora a gente vai dar uma voltinha por aqui e eu vou mostrando pra vocês. Agora eu vou passear com uma local, né? Agora é outra coisa. Minha, vem aqui. Minha gente, eu acabei de descobrir uma coisa. Você lembra daquela escada que eu subia agora lá no... Fala aí, Eva. A Eva fala pra vocês. É, se você for pelo outro lado... Não, fala o nome do morro. É, morroial. Se você for pelo outro lado, tem como ir de ônibus e não precisa subir de escada. Vocês já pensaram nisso? Eu não precisava ter morrido. Porque eu morri. Mas fica aí a dica. Podem ir de ônibus e não vai subir de escada. Minha gente, tem uma tirolesa, ó. Uma pessoa descendo aqui, ó. Vai daqui. Ó, sai daqui. E vai andando até lá do outro lado. Meu Deus. E a Eva disse que já foi, viu? Porque ela é aventureira, ela. Adoro. Minha gente, olha que coisa linda essa ruazinha aqui do Centro Histórico. Olha só que lindo. Cheia de flor, assim. Muito lindo. Já de volta aqui em casa. Essa foi nossa viagem aqui para o Montreal. Realizando um sonho de infância de assistir a Fórmula 1. Foi muito especial essa viagem. É daquelas coisas que a gente nunca vai esquecer. Invista em experiências durante as viagens. Porque são essas coisas que a gente nunca, 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 nunca vai esquecer. Ninguém vai tirar essa experiência da gente. O que a gente viveu, o que a gente sentiu. Deixa o iPhone para depois. Deixa a brusinha para depois. Foquem nas experiências durante as viagens. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O Montreal é muito lindo. Eu amei, amei, amei. Apesar de ter ficado pouco tempo, a gente, né? Porque nos primeiros dias a gente estava mais ligado em tudo que estava acontecendo da Fórmula 1. Tem mais dois vídeos. Como que a cidade fica durante a semana, né? As atividades que tem relacionadas à Fórmula 1. E o outro vídeo é sobre a corrida mesmo, né? A gente indo assistir como é e tal. Os bastidores. Qual o melhor lugar para assistir a Fórmula 1, né? Para comprar o ingresso e tal. Então eu falei muito sobre isso também. Para ajudar quem estiver querendo ir. Não necessariamente lá em Montreal. Mas as dicas que eu dei podem ajudar vocês. Servem para qualquer outro lugar. Fiquei esse final aí, encontrando a minha amiga da adolescência. Ai, gente, foi muito legal. A gente fazia tudo junto. Sabe quando a mãe só deixa, tipo, você e se tal pessoa for? Pronto, a Eva era essa pessoa para mim. Minha mãe confiava muito nela. A gente era muito junto, assim. A gente fazia tudo junto. Eu saí de uma cidade para morar em outra. Então, tipo assim, era muito distante. Não dava para a gente se ver muito. Não tinha muito rede social. Instagram. Não tinha nem Instagram, minha gente, ainda. Não tinha Instagram. Não tinha muito. Não era do jeito que é hoje em dia, né? Eu não tinha nem celular, minha gente. Imagina. Mas, na época, eu acho que já tinha Orkut. Eu acho que foi pelo Orkut que a gente continuou a se falar, assim, sabe? Agora fazia mais ou menos uns 6, 7 anos que a gente não se via lá em Recife. Mãinha ainda morava em Recife. Mãinha se mudou para Brasília já faz um tempão. Como é legal a gente encontrar uma pessoa que teve um período muito grande na nossa vida, do início da nossa vida. Comentando com o David, parece que a gente se viu ontem, sabe? Quando você está com seus amigos, tal. Tipo, amanhã a gente se vê e tal. Parecia que tinha sido isso. Mas, assim, é muito legal ver que certas coisas nunca mudam, né? Então, senti aquela mesma coisinha que eu senti quando encontrava ela, quando a gente era adolescente. Então, foi muito legal reencontrar ela. E sobre essa coisa de Fórmula 1 aí também, é engraçado que quando eu trabalhava numa agência de publicidade lá no Rio, eu trabalhei, de certa forma, com a Fórmula 1 porque a gente fazia as redes sociais o Mobile One, que é aquela marca de olhos, tem outras coisinhas também pra cá. E eles são patrocinadores, né? Da Fórmula 1 e tal também. E aí, eu fazia a arte, né? Dos postos, o design dos postos e tal. E o outro menino que trabalhava comigo, ele era jornalista, então ele fazia os textos dos postos. Aí, uma vez, ele foi convidado pra assistir a Fórmula 1 lá em Interlagos. E aí, eu fiz posto porque não me chamaram. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal aqui pra acompanhar as próximas aventuras aí pelo mundo. E vocês também fiquem à vontade aí pra explorar aqui o canal. Tem muito vídeo de muitas viagens, de muitas viagens, muitas experiências aí da gente pelo mundo. Me sigam lá no Instagram também pra gente conversar também por lá. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de Fórmula 1, seus amigos, seus familiares aí que gostam de Fórmula 1. Como eu falei no outro vídeo também, eu quero, agora que eu tive essa experiência, eu quero inspirar todo mundo que gosta de Fórmula 1 a ter também essa experiência que foi, com certeza, um dos melhores dias da minha vida. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!